Já próximo das 10 horas na Avenida Tupi, Zona Sul de Pato Branco, equipes de socorro são acionadas para o sexto acidente de trânsito desta quinta-feira. Neste, um caminhão e uma motocicleta acabaram colidindo. Com o impacto, a motociclista acabou ficando ferida. Samu e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. A vítima foi encaminhada para a UPA. O local é de trânsito intenso durante o dia.